Música Bom dia Está no ar sua TV Agendão e começa mais uma edição do seu Jornal do Dia Música A Conab de João Câmara estará recebendo até o final do mês 400 toneladas de milho em grão Para regularizar seus estoques e abastecer produtores da região O programa Venda em Balcão da Conab que comercializa o milho em grão Está temporariamente suspenso até que a companhia receba um novo estoque próprio Vindo do Mato Grosso, são 400 toneladas e virá por via rodoviária Segundo informações do Batista, que é o gerente local A previsão de chegada até o final deste mês e os preços continuam o mesmo R$ 18,12 para os pequenos pecuaristas da região e R$ 21 para os médios pecuaristas Levando ela para o TV Agendão Liberado o pagamento do Garantia Safra 2012-2013 E a Prefeitura de João Câmara se articula para entregar boletos na próxima semana O governo liberou o pagamento do Garantia Safra 2012-2013 Estava em atraso e os agricultores já começam a aprovar o sindicato para receber o benefício A Manuela é a secretária do sindicato Qual é o procedimento para que os agricultores possam receber o benefício? Bom dia, bonzinho, bom dia, amor A gente está com a relação do pessoal aqui do sindicato A Néxia da Jardim da Parede E depois o pessoal olhar, ouvir o nome Vai na arquitetura para saber se o boleto já foi gerado Para fazer o pagamento Essa mesma relação que está pensada também se encontra na prefeitura? Se encontra, sim, na prefeitura A gente deixa uma relação lá Para a menina ter acesso Pegar o nome da pessoa e já gerar o rolê Você é agricultor ou agricultora Deve procurar o sindicato E a prefeitura para saber se o seu nome está relacionado E assim receber o seu benefício Daiana é da Secretaria da Agricultura do município E já começa a mobilização para se fazer os boletos Para o pagamento segundo o SAF Daiana, a partir de quando está disponibilizado para os agricultores o boleto? A partir da próxima semana Os agricultores podem procurar aqui na prefeitura A partir das 8 horas até meio-dia E de 2 horas às 4 horas da tarde Ok Levanta o El Taliba para o TV Agenal Sem ação que põe a fim a violência e a onda de assaltos CDL que comerciantes se articulam para fazer mobilização da governadoria E cobrar da governadora Medidas de repressão ao crime organizado em João Câmara Eu me desculpe quem gosta de gato público Mas eu não sou muito a favor Muito bem Certo? Então nós estaremos nos reunindo Na próxima semana A data eu virei dizer aqui Os blocos irão saber Já passou no tempo de colocar os pés na parede Para com essas autoridades Exatamente Então eu acho que está na hora Colocar com os olhos para a região O que ocorre é que O que ocorre é que as pessoas não sabem O quanto o giro de dinheiro Pagos pelos empresários Na nossa região Então João Câmara É a economia do município de João Câmara O Carlos Silva 90% dela é do comércio Então eu acho que é a hora do comércio Se juntar e ir lá no governo do estado É exigir o direito que tem O que ocorre dia desses Carlos Silva Eu sei que você está estourado o seu tempo Mas a proposta de um dos políticos aqui de João Câmara Eleito pelo povo Não é o caso do prefeito Não foi o prefeito Só para deixar Exceção O político vai propor A CDL De nos reunirmos Para fazer cotas de dinheiro Para bancar Uma polícia Mais efetiva Eu não concordo Nós já pagamos Altíssimos impostos Nós temos comércio João Câmara Mercadinho de ponta de rua Que paga 15 mil reais Mês De imposto Mercadinho De ponta de rua Então quer dizer Fica complicado A gente pagar 15 mil de imposto E ainda querer pagar Por forma de segurança Isso não existe Não há condições Não há possibilidade Então quer dizer A gente tem essa preocupação Pedimos Segurança privada Para coisa pública Exatamente Não tem sentido Então nós vamos realmente Os impostos são pagos Por todos nós Onde é que fica? Você comprou a caixa de imposto Hoje é 17% em cima Onde é que fica? Então eu acho que a gente tem que exigir os direitos Porque a constituição Ela é clara Ela disse que nós temos direito A segurança A educação Segurança Educação E saúde Então se nós não Isso aí são os três direitos prioritários Que nós temos Então é direito nosso Que nós vamos exigir Que a gente tenha Então vamos nos reunir Para irmos a Natal Falar com a governadora Aí sim Levar a imprensa conosco Irmos por exemplo A porta da governadoria Com faixas Aí eu faço ato por cão Vamos nos ver Fazer ato por cão Ninguém me vê Para levar pessoas para Em ônibus também Um comboio Um comboio Um colegio lá Seguração Por que? Porque as maiores vítimas Têm sido realmente Os pequenos Os negros E grandes empresários De nossa região E de nossa cidade A gente tem visto O assalto quase que A mamada A cara limpa E nós como sempre Nos preocupamos Mas dessa vez Como também fizemos A luta Nós iremos nos organizar Em uma comitiva Onde iremos a Natal Mais uma vez Conversar com o secretário Segundo a sua Livrando Ordem Com o chefe De toda a polícia Militária Que o caso ainda É o coronel Araújo Sentarmos com ele Para ver o que é Que pode ser feito Existe aí a possibilidade De haver um ato público A CDL não tem participado Desses atos públicos Por que? Porque a CDL Não concorda Com falar em João Câmara João Câmara não tem Ninguém que resolve Se tivesse Seria resolvido Então nós precisamos ir Aonde a polícia Testifia É em Natal Então nós vamos A Natal Falar diretamente Com as autoridades Se preciso for Iremos em um convôrio Com vários carros Com faixas E aí sim Tentar repercutir A nível de Estado O que ocorre Em João Câmara hoje Certo? Para você ter uma ideia De como está A questão da segurança De João Câmara Ninguém pode mais sair À noite Eu estou com medo De sair para ir lanchar Em uma lanchonela Porque na última vez Que eu estava com uma lanchonela Passando na porta Da lanchonela Os caras pegavam Dois ou três Vamos sei lá Dentro da lanchonela De João Câmara Levaram esses caras Porque parece morto Ou seja Não existe segurança Isso é um absurdo Nós não estamos vivendo Nós estamos vivendo Um verdadeiro marco Um lugar como um campo de si lanchado E nós vamos eleger O que a cidade fez Na época veio mais um carro Para a cidade Então tudo isso Foi conquista feita Da Câmara de Direitos e Logistas Junto a companhia do Estado Reivindicação a quem faz A quem pode resolver Então esse é o nosso pedido Nós não iremos participar Da questão de ato público não Não estou aqui contra Quem faz Podem fazer Mas nós iremos sim Nos reunir Você, vozinha É meu convidado especial Para nos acompanhar Nesse dia da viagem natal Para entrar conosco Na sala do governador Se ela for nos atender Ou na sala do secretário E fazer toda a cobertura Certo? Então quem quiser acompanhar Com melhor qualidade Vai ver diretamente No agendão É ponto com Você entra Vai acompanhar E ver que está sendo feito Algo para que as coisas melhoram Muito obrigada Bom dia Ok, a sociedade é organizada Buscando alternativas Nessa questão de violência E julgando Infelizmente É do Ele é médico Aposentado Seresteiro E é cantando Que declara o seu amor Pela terra querida Julcâmara Município bom É a nova canção Do doutor Assis Atalima Vou comer galinha Em morada nova Vou passar castanha No amarelão Vou bater um papo Na praça de queimadas Curtir o passeio Lá em Assunção João Câmara Município bom Município bom Município bom João Câmara Município bom Município bom Município bom Nossa edição termina E agradecemos a todos Que nos acompanham Recomende o nosso Agendão.com.br A outras pessoas E compartilhe os nossos Vídeos na internet Você estará ajudando A promover João Câmara Orgulho de ser Portuguar Ao mundo inteiro Até a nossa próxima edição Brasil Brasil www.com.br Agenda Agenda Obrigado.